E aí, galera, como é que vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui com o Renzão. E aí, mano, como é que você tá, velho? Sumido, bicho? Opa! Bebe aí você também, mano. Eita, eita, eita. O cara atropelando aqui, mano. Que negócio é esse, né? Já chega aqui passando em cima dos amigos, mano. Ô, Renzão, e aí, mano? O que você achou do servidor? Como é que tá, velho? Tá meio diferente da última vez que você entrou aqui? Tá bem diferente, tá? Que legal. Tem coisa pra caramba, né, mano? A gente avançou muito, servidor Vercelo, cara. Trabalhei pra caramba aqui, viu, rapaziada? Ralei, mano. O Renzão, galera, ele nunca trabalhou com café. Então a gente resolveu começar hoje trabalhando no café pra ele ver como é que é. Enfim, se divertir um pouco aqui, mano. Que é bem gostosinho de trabalhar, tá? Eu não mudei ainda, não fiz aquela alteração do nosso campo. Na verdade, ainda temos feijão pra colher aqui. Eu vou colher o feijão. Aí depois que a gente colher, eu vou fazer essas alterações. Eu tava aqui no banco que eu vim dormir, cara. Vim aqui pra gente dormir, né, pra amanhecer aqui. Porque eu não tinha crescido o feijão, né? Eu falei, ah, vou deixar de dia esse trem aí. E boa, mano. O Renzão, e aí, tá se acertando aí já, mano? Caraca, o bichinho já tá rasgando aqui, velho. E aí, meu, tá rendendo? Eu esqueci, eu não fertilizei essa safra, cara, o café, velho. Acabei não fertilizando ele, mano. Tá mais ou menos, tá com 500 litros aqui. Ah, tá bom, meu. Eu tô pensando em sabe fazer o quê, cara? Em replantar esse café todo, velho. Será que vira? Ou será que a doideira vira? Então, porque já tem uma safra já que ele tá aí, né? Pá, a gente dá aquela trabalhada na terra, mano. Ia meter um globão assim por de cima geral, velho. E outra, ô, comprei o campo 39 aí e eu não vi o negócio, cara. Tem que tirar a dura do bicho, velho. Olha a armada, cara. Tô lascado, não tô não? Fala tu, bicho. Eita, nós. Não, nós tamo ferrado, cara. Tamo ferrado, velho. Vou ter que arrumar um arado, viu, galera? Eu vou... Cara, nossa, velho. Eu espero que nessa feijão aqui dê pra gente comprar um trator, né? Que eu tô com... Não sei se você tava vendo os vídeos aí. Eu sei que você anda meio ocupado, né? O Renzo é um menino ocupado agora, velho. E é o seguinte. Eu tava pensando em trocar o nosso conjunto de plantio, né? Eu vou comprar um tratorzão e uma plantadeira nova, cara. E se eu colocar um trator aqui, eu vou precisar vender o nosso 118, né? Pra poder colocar um tratorzinho cafeiro aqui, né? Inclusive, muito obrigado. A galera me deram algumas dicas ali do que eu podia estar pegando, né, mano? E aí? Quebrou a máquina aí, mano? Ele tinha dado uma travadinha. Ah, tá. Achei que já tinha quebrado a máquina, mano. Pô, mano. Caraca, nem chegou aqui. Já destruiu tudo, velho. Bem vindo de volta, né, mano? Ai, meu. Ô, Renzo, enquanto você vai fazendo o serviço aí, cara, eu vou adiantando outra parte aqui. Que é a da parte da safra de grãos, tá? Eu vou, pelo menos, tentar fazer uma cabeceira aqui com a case. Depois a gente vai fazendo esse esquema. Galera, eu vou ir descarregando na bazuca. Eu não vou descarregar no caminhão agora. O do caminhão eu vou deixar tudo necessariamente ali, único e exclusivamente, pro nosso cafezinho ali, né? Que ele vai produzir mais. Enfim, a gente deixa tudo lá. E qualquer coisa, o feijão aqui, se eu continuar colhendo ali e não der tempo da gente vender tudo, eu vou estocando ele no nosso silo, né? A gente vai guardando ele no silo e depois eu pego e faço o escoamento da safra, mano. Ô, ô, Renan, peraí, mano. Você tinha visto já a gambiarra que eu fiz no caminhão? Não vi. Você tinha visto? Pior que eu vi. E aí, mano, o que você achou, velho? Tá aprovado ou não tá, mano? Isso aí foi raiz ou não? É raiz, mas chega a dois às vistas, velho. Pô, velho. Que isso, cara. Dá um pouquinho, mano. Mas, pô, 19 mil litros aí tava pesado aqui pra puxar, viu, cara? Vou falar pra você, mano. Tinha umas culturas que eu tava colhendo aqui que, mano, tava rendendo. Aí foi meio difícil, né, cara? Colher em milho e safrinha. Nossa, Renan, mano. Pagar um castigo que você não tá entendendo, velho. Não rende? É, é. Você imagina eu de 7.200 com aquela plataforminha do jogo lá da Bison, mano. Nossa, foi... É, nossa mesmo, mano. Foi bicha atrás de eita e eita atrás de bicha. Que foi triste, viu, cara? Eu sofri, mano. Você é louco, velho. Foi triste. Ô, vou fazer a cabeceira dessa ponta aqui pra ficar mais fácil pra você virar, cara. Que esses dias eu tava colhendo aqui. Tava colhendo café. Aí, sem querer querendo, eu embrasei um pouquinho e resolvi virar aqui em cima do feijão, né, mano? Aí adivinha, né? Perdeu a plantação que tinha aqui, né? Então eu já vou dar aquela limpada, aquela limpadinha aqui. Aí o ranhezão pode virar tranquila a colheideira de café pra cá, mano. Ô, Zé, o caminhão tá aqui embaixo, tá? Com a carretinha ali pra você descarregar café. Dá pra descarregar no granel maior e no menor, mano. Aí você que escolhe aí qual que você quer fazer aí, velho. Você que é o patrão aí, chefe. Ô, Zézão. Tá ligado qual que é a plantadeira que a gente vai pegar, né, mano? Teve uma galera que deixou lá nos comentários, lá, mano. Não sei se os caras deram uma chutada, assim, pá. Vai ser bruto o negócio, não vai, não? Vai, velho. O que você fala pra ela é pegar o Magno 340, mano. Será que não é meio grande, não, cara? Não é meio exagerado, não, velho? É, não, eu acho que o Magno 340... É o Magno 340, mano. É grande o bagulho, velho. E eu nem sei quanto é que tá custando uns... Pior, velho. Deixa eu ver, será que eu tenho algum aqui? Que eu tinha colocado uns mod maior aqui? E eu não lembro de ter colocado um Magno 340, por exemplo, aqui, né? Ah, esquece, Zézão. Pior que tem mesmo, cara. Pô, tem o Magno 250, só que ele tem 320 CV, mano. O Napa é bonito, né, mano? O narigão aqui tem... A gente tem o Challenger, que é narigudo, e tem o Keizão aqui também, né? O Keizão, ele tem o nariz um pouco mais pra baixo, assim, né, cara? Vê se não lembra do design do nariz desse troço aqui, mano. Lembro. Olha isso aqui, mano. É o Lula Molusco, mano. Caraca, velho. É o Lula Molusco, velho. Te juro, mano. Ó, pegaria ele, pneuzão Michelin. Não pegaria com esteira, não, tá, rapaziada? Eu não sou muito fã da esteira, cara. Pelo menos em tratamento. Eita pomba, mano. Tem pneu tripado na traseira, né? Mas calma aí, mano. Não é pra tudo isso aqui, não, velho. O bicho tem potência de sobra, mano. Aparentemente... Ó, galera, não pegou leve aqui na configuração de roda, viu, tá? Vamos lá. Peso com largo aqui. Eu colocaria esse aqui, simplão, mano. Ó, minha dupla traseira aqui, só pra dar um tchan ali, aquele pegazinho a mais, né? E beleza, mano. Acho que eu não daria nada, não, cara. Só colocaria os fendersinhos, né? Que são os parabarros. Beacon lights, que tem esse aqui, mano. Ah, são os... O giroleg, mano. O giroleg, tradicional giroleg do Eletrunk. Ó, aquele GPSzinho de leve, né? Acopladorzinho, cara. Caraca, que da hora. Olha isso aqui, mano. Com um parrudo fica o hidráulico 3 pontos, mano. Não, mas ele já é um hidráulico 3 pontos. Que isso, cara? Ah, sei lá. Um negócio muito doido aqui, pesado. Acho que eu não mudaria isso aqui, não. Deixaria o normal, velho. E o motorzinho a gente deixaria com 320 mesmo. O Magno 250, cara. Sendo bem sincero, já é mais que o suficiente, cara. O Magno 340, que a gente tava brincando aqui, ele tem 410 cavalos de motorzão, velho. É potente, cara. É muito potente. Saiu 318 mil esse cara. O conjunto de plantio... Cara, as contas fecham quase, quase nos 600 mil, tá? Caramba, ou 600 mil é dinheiro, hein, mano? É dinheiro. Caraca, eu não tinha pensado nisso aí, não, mano. 600 pau. Caramba, mano. É, mano, vai ter que sair muito feijãozinho daqui, velho. Ô, Renzo, vai render esse café aí, tio. Pelo amor de Deus, velho, mano. Não, mano. Muda a classificação do café aí, velho. Café gourmet. A gente vê se a gente vende ele um pouco mais caro, não sei, mano. Faz a boa aí, mano. Especialista em café, Renzo. Então, é verdade, agora a gente tem o verdadeiro Renzo do café, né, mano? É, viu? Vai vendo aí, mano. A apelidão do Renzo agora tá... Tá mostrando pra que veio, né? Fala nisso, meu. Deixa eu ver por quanto que a gente vai vender esse café e esse feijão aqui. Que eu não faço ideia, cara. Cafézão. Ixi, cafézão tá meio criminoso o preço aqui, hein? 2,736. Feijão tem grande demanda. Feijão tem grande demanda, mano. Caraca, ela da Copacana. Meu amigo, que cagada, mano. E começou agora a grande demanda. É mesmo? Nossa, é verdade. Caraca, agora que eu fui ver ali. É isso, né? Renzo do café. Renzo do feijão, mano. Pronto. Aliás, invertido. Invertido, mano. Renzo do feijão, Renzo do café. Até me empolguei aqui, cara. Caramba, mano. Nossa, Renzo, mano. Que isso, velho. Meu amigo, nunca mais para de colher feijão, não. Que zona, minha filha. Se você jogar pra fora, você vai apanhar, mano. Que isso, cara. Cê é louco, mano. No que sorte, bicho. 3,700. Cara, vai dar muito dinheiro isso aqui, Renzo. A colherdeira tá quase cheia, mano. Tá com 82% aqui. Ela já vai encher já. Tô alinhando o campo e ela vai encher aqui. Rapaziada, demos sorte, mano. Demos sorte, Renzo. Renzo, é bom que você começar a entrar mais, tá, mano? É bom que você entre mais aí, porque quando você não tá aqui, os tempos são difíceis. Tem uns tempos de vacas magros aqui, né? Pô, vendendo milho safrinha lá. Lá, 800 com alto, pô. É, tem isso, mano. Não tô acertando muito bem, não, velho. Na verdade, galera, eu tava vendendo barato algumas coisas, porque... Pô, já tava girando, né? Então não compensava eu esperar. Mas a gente tem o cilinho, né? Pô, tem um cilinho de armazenamento ali que dá pra gente tá armazenando, né? Inclusive, meu, eu tô trolando. Eu tenho que trazer aquela bazuca pra galera. É uma bazuca estacionária mesmo. É tipo um mini armazenamento. Eu vou ter que ir atrás dela de novo, porque eu não lembro onde é que ela tá, galera. Que eu limpei toda a minha pasta de mods. E eu falei que ia trazer pra vocês. E alguém me cobrou esses dias nos comentários. Eu falei, caramba, né, mano? Verdade, velho. Trolei a rapaziada ali, né? Então eu vou atrás da bichona. E eu vou trazer pra vocês que ela é muito da hora, velho. Dá pra gente colocar aqui na fazenda. Deixa ali em cima, no lugar daquele... Aquele cilo ali, mano. Tadinho, né, velho? O cilinho ali não faz muita diferença. A gente bota um bichão bruto, mano. E o C, Renzen? Como é que vai aí no cafezão, mano? Acabei de descargar aqui um 8 mil litros. Show, velho. Saiu a primeira carga já? É, primeira carga. Top. Tava vendo aqui, parece que caiu o rendimento aí, mano. Acho que foi por conta do... Da falta de fertilização mesmo, né? Sei. Aí eu trolei, trolei. Culpa minha, rapaziada. Ah lá, Murilão aí, mano. Eu que fiz essa... Eu que fiz essa cagada aí, cara. Enfim, vamos lá. Vai sair a primeira colhedeira aqui também. Já vou encostar. A gente já vai esticando o chupinzão da bichona. Não tá dentro pra vocês verem, mas acho que daqui a pouco vai dar. Ih, não dá não, hein? Caramba, o cara que tem que descarregar aqui não achou o metro, mano. Aí eu digo, hein? Ah, é minha câmera de visão, certeza. Provavelmente é o ângulo de visão da minha câmera, galera. Que ele fica bem, mano, pra trás. Assim, não sei se vocês já repararam. Que ele é bem grande, né? Enfim, eu gosto de jogar assim. Porque a gente tem uma visão um pouco maior, né, mano? É como se fosse aquela lente de visão ampla da GoPro, né? Aí como o cara fica mais pra trás, não é possível enxergar aqui. O tubo descarga, né? Mas no geral você enxerga. Você costuma enxergar ali, velho. Eu acho que é por conta disso aí mesmo, né? Minha case, dona. Esqueci de colocar as barras nela aqui, né? Eu acho que eu vou colocar uma lona nela depois mesmo. Aliás, deixa eu fazer isso aqui agora, mano. É só descarregar, né? Porque vai que eu perco meu feijão. E feijão tá valendo ouro, mano. Não tá dando pra perder feijão, não, velho. Aí descarregou. Vamos lá. Primeiro pra fazer manutenção, né? A gente já... Pra não perder tanto. Design, cara. Configuração da capacidade a gente muda. Esse design... Não, deixa sem, pelo amor de Deus, esse negócio aqui. Cortador flexível. Botei o... O flexível na bichona. E rodinha dupla, cara. Pronto. Tá show de bola. Só isso aqui que a gente vai fazer, galera. 750. Positivo, mano. Fechamos, velho. Olha lá. Ah, mano. Não passa demais que a colheideira tá enlonada, velho. Que isso, cara. Isso aqui que é bom, né, mano? Para mim, às vezes dá até uma alegria pra gente, né, mano? É que o cara aqui, Renzo, eu botei um olho de... Que é o Mr. Bean, tá ligado? Você anda... Você abre a jaqueta e sai, mano. A chave de fenda, uma lona. Um bar... Tem uma caixa de ferramenta ali, velho. Aí eu encosto do lado da máquina e dá pra configurar. Fazer a manutenção. Enfim, mano. Fazer o que for preciso, velho. Depois dá pra você testar aí na colheideira de... De café, uva. Essa colheideira é muito doida. Aí que colhe tudo e bota na frente dela. Ela vai debulhando, mano. Tem zica com ela, não, velho. Deixa eu colocar no H aqui, pesado. Deixa esse cara aqui. Vou deixar o funcionário trabalhando ali. Porque eu acho que... Agora a cabeceira, pelo menos, nessa ponta aqui já tá feita, né? E o Renzo já começa a virar. Eu quero ver que esse doido aqui tá prontinho, mano. Ah, tá acabando já, pô. Já tá no finalzinho, né? Então, cara, eu tava considerando, velho, que se a gente trazer esses pés de café, tipo... Aumentar a plantação até aqui na frente, cara, dá um aumento de pelo menos uns... Cara, de ser 50% a 60%, velho. Pelo menos, hein? Ficar grande. A gente termina aqui também, tá? Eu até pensei em comer um pouquinho dessa estrada aqui, galera, pra dar uma alinhada mais no campo. Mas eu acho besteira, tá? Acho que não vale muito a pena, não. Dá pra gente deixar assim mesmo e tá perfeito, cara. A parte de baixo aqui, enfim, né? Senão não tem como virar, né? Tem um... Pô, tem uma pirambeira aqui, né, mano? Se a gente escorregar pra cá, é... Mano, falou, velho. É tchau, cara. Ah, ô, Renzo. Mano, você não tá entendendo, velho. Esses dias eu arrumei uma função pra D20, cara. Arrumei uma função pra D20, cara. A bicha é boa no café, viu? A bicha é boa no café, cara. É porque se vai por fileira, fileira, ou não? É, por fileira. Vai por fileira, fileira, ela já pega tudo, cara. Só que tem um... É, então. E ela não gasta muito. Só que tem um porém, cara. A bicha vai chacoalhando, mano do céu, velho. Você não tá entendendo, cara. Eu acho que se eu plantar a grama, fica melhor, mano. Sim, seria melhor. É, porque o farmizão com essa textura de solo mexida assim, ele... O bicho vai pulando, ó. Vai desse jeito aqui, né? Ele vai chacoalhando tudo, galera. Se ele tá com a textura de grama... Deixa eu passar aqui em cima da grama. Vocês já vão ver que ele é bem mais estável. Então, acho que se eu tiver grama no meio do caminho... Dá pra usar esse cara aqui de boa, mano. Dá pra usar a D20 litra aqui, suave, mano. Deixa eu fazer um teste aqui. Vai ver como é que tá funfando aqui, mano. Olha lá, ó. Que maravilha, velho. Isso aqui é aquele aparelho da Polishop lá que fica tremendo, mano. Tem diferença nenhuma, não, mano. Esse aqui é muito bom, cara. Não, peraí. Deixa eu fazer um teste, mano. Vamos ver se isso vai funcionar. Esse aqui é de sacanagem, tá? Só pelo rolling, galera. Eu vou jogar... É isso aí mesmo que você tá pensando, Renzo. Opa, o jogador onde você não colheu ainda. Só pra ver o que vai rolar, mano. Será que aumenta a produção, mano? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Peraí, mas tá difícil aqui, cara. O hoverboard aqui tá... Pô, tá pisando o freio aqui, acelerando, mano. Aí não vai, não, velho. Ó, o Renzo tá vindo nessa rua de café aqui, galera. Por incrível que pareça. Eu tô tentando ficar no meio da rua, mas não tá dando, mano. Tá difícil, velho. Não, pode ir, velho. Pode passar em cima de mim, velho. Esquenta, não. Tá difícil aqui o negócio, cara. Arrocha aí, mano. Vai dar pra ver pelo mapa de produção aí, Dudu. Vê pelo mapa de produção aí se vai subir ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra nós ver só o quão roubada é o... Aparentemente subiu. É mesmo? Ah, mas eu não vou passar isso aqui, mano. Tá bom. Ainda bem que subiu, velho. Não vou usar a deventosa aqui, não, mano. Chega, velho. Eu trabalhei muito com ela, cara. Tá bom. Deixa ela quietinha aí, velho. Deixa eu olhar agora e dar ela aqui, mano. Apesar da seguinte, ó. A gente vai encerrando esse episódio do Fazenda Ponte Funda por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu like. Fica atento aí, galera. A gente tá soltando três vídeos todos os dias aqui no canal. Saiu um vídeo às oito da manhã, outro ao meio-dia e outro às seis da tarde. Então encosta aí pra gente se divertir, mano. Acho que o Rainzão deve aparecer mais alguns dias aí com nós. E é isso, hein? Fechou? Tamo junto. Deixa aquele like, aquela história de sempre. E é nóis. Falou, galera. Fui! Tchau.